O nosso muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito importante para nós, nesse momento tão especial para o nosso estado, ter cada um de vocês aqui junto. Legenda Adriana Zanotto Sejam muito bem-vindos. O nosso estado, o Rio Grande do Sul, sofreu muito nos últimos dias com as enchentes que tivemos. Estamos trabalhando fortemente para reconstruir o nosso estado. E como diz o nosso hino, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor e constância. Então esse é o nosso estado, nós estamos reconstruindo ele, passamos por um momento muito difícil. Mas como diz o gaúcho aqui, a gente não se entrega e segue o jogo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até o 17º Colóquio Internacional de Freios. Obrigado. 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 Obrigado.